Olá, eu sou Lili Marquise e este é o programa Quarta Revolução, aqui pela nossa Vale TV. E hoje o meu convidado é Fernando Seabra, co-founder do Angel Investor Club. Isso mesmo, Fernando, seja bem-vindo. Isso aí, Lili, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você no programa Quarta Revolução. Uma vez que, já que vivemos em constante só revolução, vamos enfrentar essa quarta de cara. Estou aqui para falar com você aqui, doa quem doer. Legal, e nós vamos falar então de empreendedorismo, inovação, falar sobre essa quarta revolução. E eu quero que tu conte, tu, que é uma pessoa, assim, muito ativa no ecossistema de inovação do país, né, Fernando? E muito conceituada e também transitando e sabendo de tudo que está acontecendo por aí. Então, conversar contigo para nós, com certeza, é uma grande satisfação. E falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação e essa transformação. Bom, Lili, você sabe que eu fiz essa minha viagem ao SUSSA dessa vez? Porque ontem eu fui participar do lançamento do novo prédio da SAP, aqui ao lado, em São Leopoldo. E eu estou comentando com você porque isso mostra o potencial que o nosso país tem, o potencial de criação, de desenvolvimento. é ter participado desse lançamento ontem, um prédio que é considerado o maior centro de inovação da América Latina, um dos 21 centros de inovação da SAP, só mundo afora, uma empresa que tem 100 mil funcionários. E nesse centro de inovação são criados aproximadamente 70% das patentes da SAP. Isso aqui do lado, isso aqui dentro da Unicinos. E por que eles escolheram São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil e do Brasil só para o mundo? Em função da capacidade do nosso capital intelectual, em função da capacidade de criação e divisão do mundo dos nossos jovens. Então, não estou aqui fazendo jabá para a empresa para a qual eu contribuo, mas mostrando o potencial que nós temos. E a gente tem que mostrar para o mundo. A gente vive, sim, uma síndrome de cachorro que cai do caminhão em dia de mudança de chuva e achar que é sempre o lado da grama amassada. Não, cara, nós somos cachorro de pedigree e temos a melhor grama do mundo e é que é nossa. E a gente tem que valorizar e tem que repetir, falar só todo dia. Só não é à toa que o Brasil é um celeiro de startups unicórnios, é um celeiro de atração de investimentos estrangeiros, principalmente para a área de inovação. Sim, o mundo está passando por uma adaptação, mas o nosso potencial é gigantesco e o potencial não está na tecnologia, está no ser humano que cria essa tecnologia para o nosso bem-estar. Os talentos, para a gente poder inovar, a gente precisa de pessoas envolvidas em todo o processo para a gente realmente ter resultados satisfatórios de inovação. A ESP é um grande exemplo, acho que não é. É importante a gente poder sinalizar também essas organizações que são pioneiras para trazer para o Brasil também as iniciativas de inovação e a ESP é realmente uma delas que tem aí contribuindo muito aqui para o polo da região do Vale dos Sinos. Então, parabéns para a ESP e também ela está sempre envolvida aqui no nosso sistema, auxiliando. E falando um pouquinho de Brasil, Fernando, eu gostaria que tu contasse um pouquinho para nós sobre essas oportunidades que existem. Tu que vem aí também de vários grupos e de fomento da inovação, como investidores, quais as oportunidades que existem para as empresas que querem inovar? Bom, eu acho que nunca se deu tanto espaço ao nome inovação. Inovação, ela sempre existiu, né? Mas está cada vez mais fácil inovar, uma vez que através de metodologias ágeis, através do aculturamento da digitalização, da facilidade de chegar no usuário final, é muito fácil ter ideias, é tirar do papel, criar os nossos MVPs, os mínimos produtos viáveis e colocar para validação. Então, o fato da inovação ser mais fácil faz com que todo mundo inove mais e quem não inova vai ficar só para trás. E, como eu já falei, o país tem um povo extremamente inovador. A gente sabe que, em média, só 2,5% da população são o que nós chamamos de early adopters, as pessoas que adotam as novas tecnologias. E o brasileiro, ele faz parte desse grupo que encara, quer conhecer, é curioso. Então, isso gera uma possibilidade de empreender, só cada vez maior. O brasileiro é um povo extremamente empreendedor. E a gente acaba se virando nos 30. O brasileiro, ele vende almoço para comprar jantar. A gente está passando por uma crise que não é nossa, mas é global. E eu acho que a gente sempre sai por cima. A gente toma rasteira, mas levanta e sai bem. E a gente vive com essa forma de viver que o brasileiro tem. A criatividade é uma habilidade nata do brasileiro. Se virar nos 30, isso que tu falastes, né? Acho que é bem importante. É uma habilidade que o brasileiro tem, realmente, que se destaca também fora daqui. Porque muitas nações não têm essa habilidade tão importante, né, Fernanda? Isso é verdade. E o interessante é que você falou sobre a criatividade, porque a criatividade tem uma relação só direta com o processo de inovação. A gente pode falar que toda inovação é fruto de um processo estruturado, organizado, que tem começo, meio e fim, e continuidade, que tem criatividade nele. Mas a criatividade não tem inovação em si só necessariamente. Então, existe criatividade sem inovação, mas não existe inovação sem criatividade. Então, se nós entendermos quais são os pilares para criar só processos criativos dentro de escolas, que é o que eu estou fazendo só também, e dentro de organizações e dentro de famílias, a gente cria um ambiente de trabalho onde a inovação vai florescer de uma forma muito mais orgânica e mais fácil é que não seja a duras penas. Então, o processo de trabalhar a criatividade como base no meio empreendedor e no meio acadêmico é essencial para a gente criar uma sociedade mais inovadora. Precisamos do viés da educação e o viés governamental sempre atuando aí em conjunto, né? E, claro, que fica um papel também nas organizações, não é, Fernando? Para que realmente elas também possam educar e trabalhar esse conhecimento, porque criatividade também é um estímulo que a gente pode fazer. É, com certeza, né? Cada vez mais a gente vê as médias e grandes empresas vendo o seu capital humano só como obras em constante evolução. Hoje a gente não contrata alguém só pelo que ela é, simplesmente, mas a gente contrata alguém pela capacidade que ela tem de se transformar em algo. E a transformação só é contínua. E as empresas, que é o que eu vivenciei ontem, têm que criar esses ambientes, têm que trazer as metodologias. É obrigação da organização abrir essa caixa preta e a gente tem que estar disponível para que seja aberto, entendeu? É, ainda tem muitas empresas que, para fazer um treinamento, uma capacitação, acho que é um... É um a mais, né? Que ela precisa ter muito esforço e, às vezes, até utilizando do espaço que é de jornada fora do trabalho para que a pessoa possa se desenvolver. Tu achas que as empresas precisam incorporar essa capacitação, um treinamento na jornada de trabalho e também sendo produzida por ela? Eu acredito que sim, né? A gente diz que o Google, em média, faz o seu funcionário usar 20% do seu tempo para processos de criação e de atualização. Eu acho que, se a organização só puder hoje pegar e começar com um meio-dia em cada semana, seria legal e o ideal só seria um dia. Então, não é que o funcionário vai trabalhar só quatro dias e não só trabalhar um. Não, ele vai estar só trabalhando no potencial dele para produzir mais naqueles outros quatro dias. Isso tem tudo a ver com o que a gente vive hoje de nova forma de trabalho híbrido. Ou seja, a gente busca não necessariamente a quantidade de horas que essa pessoa vai se dedicar, mas o resultado das horas que vão ser só dedicadas. Então, a gente criar também um espaço para que o profissional só busque atualização, eu considero ser uma obrigação das organizações, das organizações que têm grande futuro, que vão alcançar o que a gente chama de exponencialidade, porque senão elas vão estar sempre nesse platô e vão estar batendo aqui no teto e não vão estar como se desenvolvendo de uma forma exponencial e vencendo a sua concorrência e entendendo que você tem que matar hoje o que você criou ontem para não morrer amanhã. A gente olha o mercado e muitas empresas fazem e entregam muita coisa igual. Então, os talentos, eles acabam sendo o diferencial competitivo, muitas vezes, das organizações. Então, treinamento, investimento no desenvolvimento das pessoas, ele se torna realmente para a inovação de fundamental importância, né, Fernando? Isso aí, acho que não dá para parar, tem que investir, tem que ver esse funcionário como uma obra em constante evolução, investir nele e tirar dele, mas tem que ter cobrança também. E isso não acontece sem liderança. Então, hoje, eu acho que o termo liderança é peça fundamental do jogo inovação, né, é do jogo da sobrevivência. Você encontrar na sua empresa, as suas pessoas que têm papel de liderança e têm capacidade de serem líderes. Eu sempre falo que não tem nada de errado, só um profissional não ser um grande líder, né, mas o que tem errado é a organização, ao identificar um grande líder, não desenvolver essa pessoa. Então, a gente tem que criar suas ferramentas, ambientes e entregar seu conteúdo para que as lideranças possam se desenvolver ali dentro e criar um ambiente melhor para todo mundo que está naquela empresa, isso sem dúvida. Para essa parte de investimentos, né, o Brasil está sendo, assim, muito visado, porque justamente tem talentos, tem criatividade e tem também muita oportunidade. Quem tem muita dor tem muita oportunidade, né? E essas oportunidades também, elas são carregadas de investidores com olhares para isso, né, e de políticas também, aí com editais e de recursos disponíveis para isso. Onde estão essas oportunidades? Bom, uma coisa que os empreendedores só sempre perguntam, né? Ah, só o que eu faço? Cara, primeiro corra atrás de todos os eventos. Acho que nunca foi tão fácil estar dentro no ecossistema, porque na sua casa, no seu computador, o ecossistema acontece. Os eventos, os hackathons, as competições, as coisas de startups, os eventos do Inovativa, que tem híbrido, tem presencial, esteja acontecendo e tudo que acontece, porque no Brasil inteiro tem evento acontecendo, tem conteúdo sendo disponibilizado. A quantidade de conteúdo que está só disponível faz com que o que a gente chamaria de habilidades do futuro só seja uma das habilidades do hoje de quem quer se desenvolver, que é a capacidade de pegar o que é melhor para si. Infelizmente, a gente vê o melhor conteúdo, às vezes, não aparecendo tanto, né? Porque tem muita gente criando conteúdo, que é muito bom de marketing só pessoal, e é o que aparece mais. Então, você que é profissional, está se desenvolvendo, está em casa, aprenda a procurar no YouTube, nos blogs, nos sites, esse é o conteúdo que vai te ajudar, inclusive, muito conteúdo gratuito. Hoje, as escolas, as academias, não são espaços de passar só conteúdo, são espaços de fazer você pensar melhor e você interagir melhor ali com seus pares. porque o conteúdo você poderia ler na sua casa, no livro, na internet ou no YouTube. Então, o profissional tem que saber usar, encontrar e melhor traduzir o conteúdo que está disponível para ele. É importante que tanto o profissional quanto a própria empresa esteja atenta aos conteúdos e ao que realmente precisa para desenvolver os seus profissionais, né? E também, para aquelas pessoas que estão buscando, precisa entender o que é que está rolando aí no circuito para poder adquirir esse conhecimento. Porque tem muita coisa, né? Pós-pandemia, porque eu digo que a gente acabou a pandemia, estamos até sem máscara, né? Então, aconteceu uma migração de todo o conteúdo que tínhamos presencial para muita oferta na internet. Então, dentro de casa, a gente tem muita informação, mas é necessário fazer uma curadoria de tudo isso, né? Porque também tem muita coisa ruim. Isso aí. Então, você tem que aprender a buscar o que é melhor só para você. Entenda que, muitas vezes, o que tem mais sex appeal não é o melhor. Porque você vai ter que separar o chamado joio do trigo só nesse momento. Mas o conteúdo está aí, está disponível. Eu acho que quem busca atualização, só que não falta, é conteúdo hoje. Então, quem empreende porque não sabe, putz, se eu dei errado porque eu não sabia, cara, você tem mais que dar errado mesmo. Porque empreender porque você lança só produtos e serviços que o mercado não precisa, ou pecar porque você não sabia daquela informação, você pecou como pessoa e como empreendedor e botou o seu negócio em risco, né? Fernando, gostaria que tu me contasse sobre a metodologia que tu criaste, que é a do Pitch Canvas. Vamos lá. Eu, como já vi centenas e centenas de pitches, fiz três highlight shows, por cinco anos fiz a banca de avaliação do programa Shark Tank Brasil, acabei criando uma lista de pontos que eu achava importante e uma ordem específica para que o empreendedor se apresentasse de uma forma mais organizada, que fizesse mais sentido. E, principalmente, para quem analisa, para quem está do lado de casa de uma banca, consiga comparar banana com banana ou não banana com pera. Porque a gente tem que ter os nossos parâmetros de comparação. E eu comecei só fazendo uma lista que eu diminui para cinco itens principais e dois acessórios, onde eu criei isso num framework de Canvas, aí criei a metodologia só Pitch Canvas, que todos podem baixar só gratuitamente no domínio www.pitchcanvas.com.br, onde eu ensino o empreendedor a apresentar a sua ideia nessa ordem. Dor, autoridade, solução, mercado e monetização. Dor, que problema você resolve? Autoridade, como que você conheceu ou viveu aquele problema? Que dados você pesquisou? Que equipe você montou para resolver? E por que você, Lili, é a melhor pessoa do mundo para me oferecer isso e não o Joãozinho? Porque mesmo que você conheça muito melhorador, seria você a melhor pessoa? Isso fez você pensar no item 3, que é a solução, qual inovadora ela é, qual o grau de inovação, você sabe a inovação que você tem ou não? Se você tem mercado para isso, porque muitas vezes você conhece o problema, você viveu o problema, você tem uma mega solução, mas o mercado é pequeno demais ou é grande demais para você entrar nele. Então, por isso que eu tenho essa ordem lógica. E o item 5, que é a monetização, que eu criei um sistema que eu chamo de SIM, Sistema Integrado de Monetização, onde eu ajudo o empreendedor a pensar e a validar o seu modelo de público, o seu modelo de receita, o seu modelo de negócios e o seu modelo de canal de vendas. Porque muitas vezes o empreendedor vai buscar um parceiro estratégico ou um investidor e não sabe onde vai vender, não sabe exatamente como vai cobrar. Cara, é sua obrigação só validar isso. Você não é um parceiro ou investidor que tem que trazer o canal para você. Então, o Pit Canvas ajuda o empreendedor a pensar na dor, autoridade, solução, mercado, monetização e depois a fase que você se encontra e como apresentar essa oportunidade. Está disponível aí no pitcanvas.com.br. Legal! Então, uma jornada, assim, para o empreendedor realmente seguir e poder ter melhores resultados. Isso mesmo. Eu posso falar que eu já ajudei, não sei se milhares, mas centenas e centenas. Eu já tenho o seu case de sucesso que o empreendedor usou a minha metodologia e fechou um contrato, assim, de 30 milhões de dólares justamente aprendendo o que tem que falar. Fale o que é relevante. Se você vai fazer o seu pit, você tem três ou cinco minutos, tem coisa que não é relevante. Você não pode esquecer que você tem que, num pit, provar duas coisas e somente duas que o seu projeto apresenta ao mesmo tempo a maior viabilidade possível e, ao mesmo tempo, o menor risco possível. Então, é mais viabilidade e menos risco. Informação que não prova nenhuma coisa nem outra talvez não deva ser apresentada só nesse primeiro momento. E as pessoas têm usado isso para se apresentar melhor e ter mais resultados, sim. E tem gente que precisa de ajuda, sim, porque o empreendedor, às vezes, não é muito bom em se comunicar e em organizar as suas ideias. E a gente se dá essa ajuda aí. E essa metodologia serve tanto para pequenas como grandes empresas? É pequenas, grandes, serve para profissionais liberais. Eu já dei aula para fonoaudiólogos para melhor apresentar os seus serviços. Ele serve só para qualquer pessoa, porque quem tem boca vai a Roma. Só todo mundo precisa aprender a melhor se comunicar e a melhor a se vender. Muito bem. Fernando, a gente tem muita coisa para conversar. A gente tem... Na verdade, a gente vai sentar. A gente senta e conversa o papo de bar, né? É muita informação e muito conhecimento aí para a gente poder trocar. Eu gostaria que tu passasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo até agora os teus contatos e como faz, então, para continuar essa conversa contigo. Vamos lá. Só quem quiser me seguir e ainda não me siga, o meu contato principal é a mídia Instagram no Fernando.seabra, seabra com S. Eu mesmo que interajo, eu mesmo que respondo. Eu faço muito esse trabalho. Eu tenho muita paixão ali para interagir com todo mundo que me procura ali. e tenho conhecido pessoas extremamente interessantes, faço parcerias, já verei sócio de empresa através de empresas que me procuraram ali. A minha assistente atual que você conhece, a Sofia, que é minha assistente e grande parceira e super amiga, era minha seguidora, então, é uma mídia extremamente importante e eu adoro a mídia social, sua Lili, porque ao mesmo tempo que a mídia social mente, ela diz muita verdade. É uma vez que as pessoas não conseguem ser consistentes onde a verdade não existe. Então, eu gosto de seguir as pessoas, eu gosto de ver o que elas estão fazendo e gosto de mostrar o que eu estou fazendo também. E é muito legal isso, né? Isso se torna também mais próximo, mais humano e a gente está aqui para isso, para manter relações e conexões, né? Isso aí. Fernando, agradeço muito a tua participação aqui conosco e seja bem-vindo sempre à nossa Vale TV. Obrigado, só obrigado pelo convite e espero a próxima oportunidade, Vivi. Claro. Esse foi o programa Quarta Revolução e nos vemos, então, na próxima segunda.